Vixe, nego, já nasce de Snipe, maluco, já nasci de Snipe, moleque, fodeu. É o meu garoto. As onze e meia, tamo pra jantar, malinho. Quero um café! Quero um café! Quero um café! É, 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 isso aqui é uma... É cem por cento, Betoel. Café, era meu capitão. Não senta o dedo nessa porra. Se eu não sei, tá... Nó, no, no, no! Nossa, véi! Morri! Mas eu tomei um teco, viado, que porra é essa? Não sei. Bora, Gilson, me carrega, peraí. Bora, Gilson. Vai, Gilson, peraí, peraí. Oh, meu Deus do céu, Gilson, aonde? Ah, eu não sei. Spalnei contigo, vambora, vai, vai, vai. Acelera essa porra. Acelera muito! Acelera. Cusão, onde é que você tá indo, porra? Tá saindo o mapa mesmo? Não, vem com o easter egg pra um lado, hein? Não, é sério, o easter egg é esse jogo. Da hora. Que porra é essa, pelo amor de Deus? Eu olhei! Filha da puta! Sabia, sabia se ocorra, sabia se ocorra. Filha de uma égua, dois segundos, um se... Ah, desgraçado, filha de uma égua. Não, mas é sério, vem cá. Fala a boca, amor. Tô gravando, amor. Ih, ó o pau quebrante. É uma hora de desligar, mano, né? Dez horas ainda, porra. Você ficou o dia inteiro, você sai com o meu carro hoje, não tem compromisso. Então, foda-se. Não fiquei aí, né? Fiquei agora, filho. Fiquei aí, Igor. Ficou nada. Comigo você não ficou, não? Sim. Nossa, o tripézinho armou ainda. Fudeu, moleque. Vou dar um tecla ali no maluco do paraquedas ali, ó. Não consegue, né? Eita, porra, peraí que eu tô acertando o chão aqui, miséria. Tá em cima do prédio lá, Gilson. Eu tô acertando o chão, velho, de novo. É snipe, hein? Bota pra correr essa porra, tá correndo. Aham, tô vendo. Ô, nega, caiu alguma coisa aqui em cima, nega. Aqui, nega, aqui, nega. Que caí no paraquedas aqui, ó. Você errou. Aqui, nega, aqui, nega, aqui, nega, aqui, nega. Cadê esse corno? Não sei. Eita, porra, o negócio caindo ali, nega. É, a mesa cai. Da hora demais. Agora tá tremendo a porra toda. Eu não consigo ver nada nessa merda. Ah, nega, só queria que o tripézinho armasse, velho. É só você clicar e segurar, pô. Ele dá uma segurada na respiração. Ah, ele segura na respiração? É, você segura, você clica e segura. Ele segura por um tempo, aí fica fixado, tá ligado? Caralho, eu não sabia, nega. Por que você não me avisou isso antes? Ah, foi ter que ter sabido. Sabia, não? Jogador de primeira mão, você acha que vai saber dessas porra? Pô, nega, eu vou pro pau, nega. Nossa, caiu um helicóptero aqui. Caiu um jato aqui, moleque. Chama o bombeiro lá! Terça-feira que vem. Eita, porra. O carrinho aqui passa por cima de tudo, maluco. Na moral, olha isso, velho. Eita. Ô, Gilson, vou trolar esse maluco aqui, Gilson. Vou levar ele lá em cima, vou jogar ele lá no limbo. Deixa eu lembrar que sobra essa porra. Bora, filhão. Eita, porra. Eita, porra. Tô ouvindo o kit de meia, o kit de meia. Ah, o filho da puta desceu, nega. Vou dar bill no cara aqui, nega. Vou dar bill no cara aqui, nega. Vai lá, vai lá, Gil. Olá, Marilene. Toma. Que tesão! Eita, porra. Bateu ali. Vai, mas vai tomar um teca, agora vai morrer, filho da puta. Errou. Errou. Sai da minha frente, arrombado. Errou. É tu, né, Gilson? Certamente que sim. Errou! Porra, tá ruim essa cabeça ali, hein? Que merda. Cadê o corno? Tava aqui agora, porra. Cadê você, seu corno? Eu vi você aqui, cara. Eu vi você aqui. Eu vou te pegar, tu vai ver. Aqui você. Seu busleta. Falei que eu ia te pegar, seu corno. Falei que eu ia te pegar, seu corno. Eita, porra. Da onde vem, né, miséria? Caralho, o tanque ali, que coisa absurda. Bora, nego. Sobe no bot aí, nego. Caralho que eu vi, mano. Vou trollar ele, né? Onde é que é o fim do mapa aqui? Vai ter que nadar, hein, filhão. Vai ter que nadar, hein, filhão. Ele tá atirando em mim, nego. Ele tá atirando em mim, nego. Tem, tem, tem fim do mapa. Fudeu. Já era, foda-se. Que otário? Que otário? Vão voltar nadando. Vai voltar nadando junto comigo, seu corno. Atrasei a vida do cara. Olha ele aqui do meu lado, nadando como um tarado. Nadei pra caralho pra nada, né? Mas fazer o quê? Tchau, 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 tchau.